As placas antigas dos veículos serão trocadas a partir de abril. As novas placas são refletivas e vão dificultar a clonagem, o roubo e o furto dos veículos. A medida atende a resolução 372 do Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, que exige o uso de placas refletivas para veículos automotores. Aqueles veículos que já estão emplacados, moto ou carro que já estão emplacados, eles não precisam se agonharem para vir até a sede da Celetran de Parnaíba, ou qualquer que seja do estado. Aqueles veículos que já estão emplacados, eles permanecem. O que vai sofrer mudança, modificação, é no caso de novos veículos. Quem comprar um veículo novo, moto ou carro, vai passar por essa determinação. O veículo de outro estado que é transferido para o Piauí, ele também vai sofrer modificação, vai pegar a placa nova. Como moto também, Celci vai comprar a moto nova, ela já é com o sistema novo, a moto já é com o sistema novo, mas ela vai pegar o padrão novo também. A que já está emplacada, fica normalmente. O objetivo das novas medidas é possibilitar uma melhor visualização e garantir assim a segurança dos condutores. O aumento da placa das motos e a película refletiva serve para melhorar também a visualização dos motociclistas a noite ou nos dias de chuva, possibilitando assim uma compreensão melhor da distância de um veículo para o outro. A altura das placas das motos será de 17 centímetros e o comprimento de 20 centímetros e as letras de 5,3 centímetros. As empresas de emplacamento em Parnaíba já estão aptas para produzir as placas de novo tamanho e tem ciência dos prazos. De acordo com a norma do CONTRAN, desde 2 de janeiro, que é obrigatório, já é por lei, mas o governo, em face das empresas de emplaca, não está ainda tudo capacitado, nem está dentro das normas, ele deu um prazo até 2 de abril. Então, esse prazo que foi estipulado foi para que as empresas se adaptassem ao novo sistema. Então, a partir de 2 de abril, é obrigatoriamente as placas de emplacamento para carros, automotores, porque a de moto já é obrigatória. A determinação que estaria em vigor no dia 1º de janeiro passou para 1º de abril. O prazo é extra para os proprietários se adequarem. As placas para carros vão sair em torno de R$ 130,00 e para a moto o valor gira em torno de R$ 50,00.